Fala pessoal, aqui quem está falando é o Darkly Amor, estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vocês não sabem o que eu ganhei, mas pessoal, antes de eu mostrar o que eu ganhei, que eu fiz em 8. Primeiro eu vou dizer para vocês, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se inscrever, se inscrever, compartilhar esse vídeo com seus amigos e do lado do botão de inscrever, então o sininho que vai você apertar esse sininho, vai no vídeo aqui no canal, então bora mostrar a surpresa. Pessoal, no segundo episódio, vocês viram no título, eu consegui o Dragon West, e eu consegui mesmo pessoal, eu terminei naquela parte porque o vídeo já estava muito longo, aí, que ficasse muito longo, não ia dar para postar o vídeo. Aí pessoal, eu ganhei o dragão, e também abri aquele ovo que a gente tinha ganhado no primeiro episódio. Aí eu abri o ovo, e ganhei esse pet aqui, ó. Esse pet dá mais velocidade. Aqui, ó, tem mais um pet aqui para abrir. Vamos ver qual pet a gente vai conseguir. Bom, coletão. Vou dar esse pet aqui. Vou deixar os dois pets ali, e bora jogar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. e vamos começar a pegar esses daqui e os perto também vão e os perto também vão comer e é só a gente que vai comendo os animais não, os perto também comem para ajudar a gente e aqui e aqui e aqui e aqui e aqui Não, então bora pra aqueles lados Pega eles aqui Ai Pega eles aqui 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 Pega eles Pega eles aqui 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 Pega eles Pega eles aqui Pega eles Pega eles aqui 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 Pega eles aqui